Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro e eu gostaria da ajuda de vocês para o financiamento coletivo de Aparece um Dragão, o que você faz da Editora Draco, o endereço é catarse.me barra aparece um dragão pra gente chegar a 200% de alvo, porque aí nós vamos ter uma sessão de jogo gravada em um podcast e eu vou participar da sessão, o Tio Nitro vai estar lá nessa sessão de One Page Dungeon então peço ajuda pra vocês aqui, esse livro é sensacional, Aparece um Dragão é o primeiro livro de RPG da Draco, é um livro de, é um guia para mestres, com dicas de mestres, de jogadores eu fiz um Nitrocast com José Fontenelle, que é o autor lá no Nitrocast, que vocês podem escutar no Spotify ou então lá no meu canal Nilton Nitro, e conto com vocês, vamos lá, aparece um dragão